Música Em dezembro surgiram as primeiras imagens deste equipamento, mas só passado 4 meses a marca o apresentou oficialmente. Chegou então agora a hora de vermos o unboxing e as primeiras impressões do Xiaomi Mi Pad 3. A caixa do Mi Pad 3 mantém a linha estética que a marca nos habituou, uma caixa branca, o logo da marca a laranja, a indicação da capacidade é bem visível na caixa e na parte traseira tem ainda algumas informações acerca das características deste tablet. É uma caixa minimalista, lá dentro está apenas o tablet que ocupa a totalidade da caixa. Por baixo está o cabo USB tipo C, o carregador de 5V 2A e o guia rápido que não nos ajuda muito. A apresentação deste Mi Pad 3 foi uma surpresa para alguns, mas foi também uma desilusão para muitos. Uma das principais razões para isto acontecer foi o facto da marca inovar pouco nesta nova geração do seu tablet. Tem um novo processador, tem mais memória e à primeira vista pode mesmo confundir-se com o Mi Pad 2. Mas é melhor irmos aos detalhes e vermos se é mesmo assim. Estamos a falar de um tablet de 20 cm de altura, pouco mais de 13 cm de largura, 7 mm de espessura e pesa 328 gramas. Ele é todo construído em alumínio e isso dá-lhe um aspecto muito premium. Tem um ecrã IPS de 7.9 polegadas, com uma resolução superior a 2K. São 2048 x 1536 pixels e com uma densidade de 324 pontos por polegada. Na parte superior do ecrã está a câmara frontal de 5 megapixels. No lado direito os botões do Power e Volume. Em baixo está apenas a entrada USB tipo C. Em cima a entrada Jack Audio de 3.5 mm. E atrás está a câmara principal de 13 megapixels com sensor Samsung. Em baixo, ao centro, está o logotipo da marca e mais abaixo temos as duas colunas de som. Em termos de características gerais, este tablet tem um processador de 6 núcleos, especialmente desenhado para tablets. É um MediaTek e é o mesmo CPU que acompanha, por exemplo, o ASUS ZenPad 3S. Vem ainda acompanhado por uma gráfica PowerVR, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Não temos aqui a possibilidade de expansão. Dos 64 GB temos cerca de 54 disponíveis para podermos utilizar no que quisermos. Também não temos slot para colocar um cartão SIM. Este tablet vem apenas com Wi-Fi Dual Band 2.4 GHz e 5 GHz que permite ligações mais rápidas com a tecnologia AC. Tem ainda Bluetooth, sensor gravitacional, sensor de luz e giroscópio. Por fim, para alimentar todos estes componentes tem uma bateria de 6600 mAh. Em termos de software, este Mi Pad 3 vem com a MIUI 8.2 que é baseada no Android 7.0 e tem diversos idiomas incluídos como o PTPT e o PTBR. No entanto, neste caso esta não é uma ROM oficial, mas aparentemente ela funciona muito bem. Estamos perante um tablet premium, disse não há dúvidas. É verdade que a Xiaomi podia ter o inovado mais um pouco comparativamente com a versão anterior, mas este tablet tem características que fazem dele um equipamento muito apetecível. Com primeiras impressões dá para ver que é um tablet muito bonito e elegante. Tem uma qualidade de ecrã muito boa e parece-me ser bastante responsivo em termos de software. Agora, só com uma utilização mais longa é que poderei ter uma opinião mais aprofundada acerca deste equipamento, mas se me perguntarem neste momento se recomenda este tablet, a minha resposta é claramente sim. Fiquei fascinado com as primeiras impressões. Ele tem uma construção premium e o software também parece que está otimizado para este equipamento. Não é um tablet barato, mas a verdade é que estamos perante um equipamento de qualidade. Deixo o link na descrição do vídeo para que possam ver mais detalhes e verem também o preço, pois isto está sempre a mudar. Ele demora cerca de 15 dias a chegar e se precisarem de algum cupão podem também solicitar-me. Este vídeo foi apenas para vos mostrar o unboxing deste equipamento. Vou agora deixar-vos com alguns testes já realizados no Atuntu e no Geekbench. Não se esqueçam do importante like, subscreverem o canal se ainda não o fizeram. Obrigado por estarem desse lado. Um abraço e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho